Recentemente o Supremo me sai com uma absurda de dizer que poderá punir um veículo de comunicação pela opinião daquele que ele entrevistou ou por transmitir a opinião de alguém. Ora, imagine, se eu que sou deputado federal estou aqui dizendo que não concordo com o Supremo, que entendo que o Supremo tem tomado decisões inconstitucionais, aí amanhã o grupo Tempo vai ser punido, porque eu emiti minha opinião e vocês cumpriram o dever constitucional de informar o povo brasileiro de maneira livre e a Constituição é clara de que a censura prévia não pode ocorrer, de que você não pode impedir as pessoas de ter a sua livre opinião. Então isso é uma decisão errada, ela tem que ser revogada e ela deve ser revogada pelo Congresso Nacional dizendo que isso está errado, o Supremo exagerou. Então é isso, a minha postura com relação ao Supremo não é de desrespeito, pelo contrário, eu entendo que nós não podemos prescindir de uma Suprema Corte, que é a Corte Superior do Judiciário, forte, independente, respeitada por todos nós, mas não vão achar eles que são deuses, não vão achar eles que eles vão começar a impor decisões absurdas, como nós estamos vendo o senhor Alexandre de Moraes impor, inclusive com condenações sem duplo grau de recurso. Portanto, o Supremo passando a exercer um papel de corte criminal, deixando de ser corte constitucional, condenando pessoas que não têm nenhum mal antecedente, zero de problema na Justiça, que estavam se manifestando, que se excederam e devem ser punidas, porque se excederam, mas devem ser punidas no limite da lei pelo crime de destruir um patrimônio público, de ter feito uma ofensa a alguém ou até a instituição, agora dizer que alguém que não tinha nenhum canivete no bolso, desarmado, sem nenhum antecedente criminal, pai de família, às vezes figura idosa, que às vezes estava ali, era com uma Bíblia na mão, pegar 17 anos de condenação.